O corpo Digo do corpo o corpo e do meu corpo Digo no corpo os sítios e os lugares De filtro os seios, de lâminas os dentes De seda as coxas, o dorso em seus vagares Lazeres do corpo, os ombros, as lisuras O colo alto, a boca retomada O fim das pernas, a porta da ternura Dentro dos lábios, o fim da madrugada Digo do corpo o corpo e do teu corpo As ancas breves ao gosto dos abraços Os olhos fundos e as mãos ardentes Com que me prendes em súbidos cansaços Vício do corpo o teu, com o seu veneno Que bebo e sugo até ao mais amargo Ao mais cruel grau do esgotamento E onde em silêncio o naso em cada espasmo Digo do corpo o corpo, o nosso corpo Digo do corpo o gozo do que faço Digo do corpo o uso dos meus dias E a alegria do corpo sem disfarce Digo do corpo o corpo ou o corpo Digo do corpo o corpo O que é isso?